Cara, eles não vão poder contra esse cara não, velho. O homem que dizem ser o mais próximo de Deus não quer nada com a gente. Que mundo estranho é esse? Não tem sinal de violência nem de nenhuma pessoa. Nesta casa está completamente tomada de paz e serenidade. É verdade, é um mundo misterioso. Onde está Shaka, que dizem ser o homem mais próximo de Deus? Este cosmo? Embora muito tranquilo, é poderoso. É como um mar de primavera onde as ondas vão e vêm tranquilamente. É um cosmo bem terno. Então esse é o cosmo de Shaka? Vem daquela direção. Vamos, vamos. Que lindo. Ele está em alerta. O homem mais próximo de Deus. Eu me pergunto o quanto esse cavaleiro é forte. Mas ele está nos ignorando. Cara, eles não vão poder encontrar esse cara não, velho. O homem que dizem ser o mais próximo de Deus não quer nada com a gente. Eu quero que me mostre o seu poder agora. Espere, Ceia. Ceia! 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 Você está bem? Vocês não têm bons modos. O mais fácil eles tentarem colocar o cara do lado deles do que lutar contra ele. Vocês entram na sexta casa, a casa de virgem, e me atacam sem demora. Vocês me lembram espíritos famintos que pulam sobre a carne morta. É, Shiryu, ele é mais forte do que nós tínhamos imaginado. Exatamente como a Ioria falou. Devemos pegá-lo antes que ele abra os olhos. Lutarei com você, Shaka! Colherado, dragão! Colherado, dragão! Nossa, nossa, caralho! Droga, o que está acontecendo? Ainda nem sequer toquei nele. É como se tivesse uma massa de ar que impede o avanço do meu ataque. O que acha, Shiryu? Se um golpe tão fraco como o seu é capaz de fazer a queda d'água fluir ao contrário, então a grande cachoeira de Rosan não é uma grande coisa, como dizem. Ora, seu... Ora, em alguns instantes a energia passará através de sua fraca armadura de bronze e rasgará a pele de seu punho. Em seguida serão seus ossos. Os ossos serão esvagados e logo seu punho terá desaparecido por completo. Shiryu! Shiryu! Corrente de Andrômeda! Eu não acredito. A corrente parou e está hesitando em atacar. É a mesma coisa que aconteceu com o Cavaleiro de Gêmeos. O que é que está acontecendo? Até a Corrente Street tem, meu cara. Pelo amor de Deus, mano. Caramba! Eu não acredito. A corrente está me atacando. O que está acontecendo? Como está se sentindo sendo enforcado pela sua própria corrente, Cavaleirinho? Agora é só eu pronunciar mais uma coisinha e a sua cabeça irá cair rolando. É isso que você deseja? Perder a cabeça? Nossa! Shum! Shum! Você está bem? Acho que a minha cabeça ainda está no lugar. Ele é mesmo muito forte. Forte demais, como a Iória falou. Este homem é o mais próximo de Deus. Mas o que você é o mais próximo de Deus de próximo estar perto de Deus? Ou ele é o mais próximo de força de Deus? E para saber isso, uma pessoa deveria ter lutado contra Deus? Para saber a força de caso que seria Deus, tanto quanto deveria ter lutado contra ele? Como eles sabem que ele tem a força mais perto de Deus? Mais próxima de Deus? Ele mora perto dele? Ah, ele é pela... Então, eu falo com a força. Agora direi umas palavras pela sua partida. Vão para o mundo dos espíritos famintos e não voltem. Ah, mas perto de um Deus. Ah, bom, bom, bom. O que ele está fazendo? Ele está concentrando o cosmo entre as mãos. O cosmo está aumentando. Há um tema com o Fuku Redição Divina. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Caralho! geben a mão! E aí, Pedro! Boa noite! Eu não posso entender como é que esses cavaleiros sem tanto poder conseguiram chegar até a casa de Virgem. Então, os cavaleiros de ouro das casas anteriores devem ter traído um mestre. Pelo visto, aqui tem alguém que não sabe quando se deve dar por vencido. As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus dentre os doze cavaleiros de ouro. No entanto, existe um sentimento que eu não tenho nem um pouco quando comparado a um Deus. É a piedade pelos mais fracos. Ou melhor, talvez tirar a vida de um fraco sem fazê-lo sofrer seja um ato de piedade. Que sangue é este? Será dele? Não, alguma coisa veio voando e me atingiu. O que? É uma pena de Fênix. Tchau. Tchau, tchau.